Música Manicas Menudinha, oferecimento Massas Fortaleza Express, muito mais sabor em menos tempo Estira mancha exato, sujeira difícil de ser removida não é mais um desabelo Música Música Boa tarde, tudo bem? Amanhã tem jogão decisivo aqui em Salvador Vitoria em frente ao Ceará, no Barradão, às quatro da tarde, pelas quartas de final da Copa do Nordeste Pode até perder por um gol de diferenças que se classifica à vontade Menos graças ao resultado do jogo de ida, onde os estrangeiros do rubro negro se destacaram E bingo de sucesso no Vitória é uma tradição que já rendeu título Confira na reportagem de Fernando Vinheta